Música 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 O próprio Veloso, vezes barra sempre Música Música Vai, vai Música É aqui, toma Música Música Ó, festa, vai, 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 vai Vamos em iniciativa, vamos em iniciativa, bora Ótimo Vamos raspar, Luka! Mete o cinto bem e sai! Mete o cinto bem e sai! Mete o cinto bem e sai! Cuidado com os braços esticados! Um, um, um! Relaxa! Postura e sai! Postura e sai! Vai, vai, vai! Postura e sai! Cuidado! Luka! Vamos raspar! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Bora! Cata a perna! Luka! De novo! Mata o braço! Vai! Bora! Luka! Joga o pegado e vai para o menor! Mata o ombro agora! Mata o ombro! Braço! Agora o ombro! 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 Vai de novo! Vai de novo! Vai, vai! Posto! Ombro! Vai, vai, vai! Ombro! Daniel Watson! Pega! 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 Boa! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Daniel Watson! Pega! 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 Acabou! Vem! Jornal da versão! Hora! Ombro! Pega! Se ele é rodelo! Abraça! Abraçado, abraçado Abraçado, vai Espirou, vai Espirou, vai Bora, bora, vai Aumenta ele, a luta é muito alta A luta é muito alta A luta é muito alta Espirou, vai Agora o joelho na barriga e com outra O joelho na barriga e com outra Bora O joelho na barriga e com outra O joelho na barriga e com outra Mais forte, mais forte Mais forte Quatro e o braço Quatro e o braço Bora Boa Boa Isso é duramento Isso é duramento Isso é duramento Bora Não sai, não sai Não sai, não sai Não sai Transporta Com o volume A Edinasko A Görreza Ação Bora Ação . 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